O Candidato Noves está no palco. Olha, esse é o Laerte, é o novo professor de vocês. Coloca sua viola no outro esquerdo. Não, no outro esquerdo. Eu não sabia que eu tinha ouvido dar aula pra bicho aqui, não. Pô, aquilo lá é uma panela de pressão, você não faz ideia. Agora tem um menino aqui, impressionante. Quando ele começa a tocar, você não consegue olhar pra mais nada, sabe? Tipo alguém que eu conheço. Eu quero meu filho longe disso. Isso é um pentagrama. Isso é uma clave de sol. Lembra como você é o violino? E aí, mano, beleza? Preciso ficar uma ideia contigo. Seja bem-vindo, professor. Mês que vem é aniversário da minha filha. Eu gostaria muito que o senhor tocasse. Olha a boca. Tô precisando de um alaparado contigo. É um quarto com o trono, uma comunidade com a polícia nos últimos dois pisos. Eu conheço os garotos, então. Mas é que já era? Você tá nem aí pra ninguém. Você tem muito talento, Samuel. A gente vai dar um jeito nisso. E aí, gente vai dar um ano de诉, senhoras e a解. E aí, gente vai dar um opportunity. E aí, gente vai dar um nietoire.